Queridos amigos, aqui quem nos fala é Ivanildo, aqui de Glória, mais conhecido como Ivanildo do Peixe. Estou falando diretamente aqui da chácara Oase, do grupo Oase. Essa chácara que há dois meses atrás foi vítima de vandalismo, a qual roubaram aqui mais de 300 metros de fio da casa que ia para a bomba. E felizmente, estou aqui para mostrar para vocês, mais uma vez foi sofrido esse ato de vandalismo aqui, dessa vez na residência aqui do grupo Oase. Essa residência fica aqui próximo do Rio, a qual é ponto de apoio da família do grupo Oase, que vem passar os seus final de semana. E felizmente estou aqui registrando para vocês, mais um curto que teve, arrombamento, que teve aqui na residência, ponto de apoio do grupo Oase. Aqui, vieram, arrancaram o pega-ladrão, arrebentaram a porta. Aqui de lado, vou mostrar para vocês, tem aqui um ponteiro que usaram para arrombar a porta, aqui deixaram uma marreta. Vou mostrar para vocês o registro aqui, e aqui vou entrar com cuidado. Aí vieram aqui, quando chegaram aqui na sala, veja só, aqui tinha uma TV, eles arrancaram a TV, deixaram aqui os receptores aqui em cima, não conseguiram levar a TV, que era muito grande, deixaram aqui em cima do sofá, entendeu? E vieram aqui, eu vou mostrar para vocês, no quarto, o quarto está tudo revirado, eu não sei se é procurando alguma joia, alguma coisa de valor, viraram gaveta de guarda-roupa. Vou mostrar para vocês aqui, na sala, abriram tudo, procurando alguns objetos, entendeu? Vou mostrar, virar aqui para a cozinha para vocês verem, aqui na cozinha o que fizeram, abriram tudo, os armários procurando alguma coisa, deixaram tudo aberto. E aqui de lado nós temos o fogão, só que o fogão é no lado de fora. Agora, eu vou sair rapidinho aqui para mostrar para vocês, aqui abriram maleta de chave, procurando alguma coisa de valor, vou sair aqui para fora, mostrar para vocês, arrebentaram a porta, arrebentaram o pega-ladrão, vou mostrar para vocês rapidamente aqui, eles deixaram aqui o ponteiro, vou mostrar mais uma vez a marreta, aí vieram, quando chegaram aqui no lado de fora, onde tinha o bujão amarrado com a corrente, quebraram o cadeado, quebraram o cadeado, levaram o bujão do fogão, deixaram aqui os dois receptores da televisão, o intuito era levar, não conseguiram, e deixar para vocês que lá na sala, nós tínhamos aqui duas caixas, que é do aparelho de som do catamarã, eitteram o para você saber aqui, vamos lá... vamos lá... Obrigado.